Um susto em Piracicaba, uma onça apareceu em um condomínio da cidade. Uma onça parda chamou a atenção de um morador do distrito de Tanquinho, na divisa de Piracicaba com Iracemápolis. Ela estava passando tranquilamente por uma estrada de terra em um canavial próximo ao bairro. Além dela, uma outra também foi vista atravessando a estrada e entrando no canavial. Os felinos chamam a atenção e são bem conhecidos na cidade. Obrigado.